Meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir. No vídeo anterior, nós falamos do aplicativo que veio para o mercado, está chegando no mercado, vai ser lançado entre a primeira e a segunda semana de maio, o aplicativo chamado 77 Drive. Ele promete ser uma espécie de Uber, em que você vai poder contratar a aula da mesma forma que você chama o Uber para te levar em algum lugar. O aluno está lá na casa dele, em determinado local, e ele quer fazer aula de direção. Eu preciso fazer aula de direção, são pessoas, no primeiro momento, habilitadas, com medo de dirigir, tem dificuldade para achar um instrutor mais próximo, e o que ela faz? Ela vai lá na loja de aplicativo do celular, ela baixa o aplicativo 77 Drive, e ela chama um instrutor mais próximo dela. Faz um cadastro antes, coloca seus dados lá, a gente vai explicar tudinho nesse vídeo. Ontem, nós respondemos algumas dúvidas dos instrutores. Como é que o instrutor faz para se tornar um parceiro do aplicativo? Ele vai dar aula no carro dele? Ele vai dar aula no carro do aluno? Lembrando, pessoal, que esse não é, nem o vídeo de ontem, nem o de hoje, não é um vídeo de propaganda, ou comercial, ou publicidade para o aplicativo 77 Drive. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho qualquer ligação comercial, não participo de nada nesse aplicativo. É uma novidade tecnológica que está chegando ao mercado, está sendo muito comentado, e a tônica, o intuito, a finalidade, o objetivo desses vídeos é produzir entrevista com o criador do aplicativo para apresentá-lo à sociedade por meio do meu canal. Vocês sabem que aqui é um canal de trânsito, ética, cidadania, tudo que tem de novidade, que vale a pena a gente comentar, eu sempre trago para vocês a título de informação, não é só um canal de vídeo-aula. Então, que fique bem claro, não é um vídeo para fazer publicidade, não é para fazer propaganda, é um vídeo de uma entrevista no mesmo estilo do ping-pong, só que dessa vez traz uma novidade. Então, a finalidade é responder para vocês algumas dúvidas, e a partir dos comentários de vocês, se surgirem outras dúvidas, a gente encaminha para esse criador do aplicativo, ok? É muito importante que vocês formem opinião, é importante que vocês assistam o vídeo com as respostas para os instrutores, assim como é importante que os instrutores assistam o vídeo com as respostas para os alunos, assim vocês podem formar opinião e conhecer um pouco mais sobre essa novidade tecnológica. Nós fizemos uma entrevista exclusiva e vamos responder as suas perguntas. Mas antes, você vai conhecer o criador desse aplicativo, que é o Francisco Soares, e ele vai se apresentar para vocês. Olá, Márcia Pontes, como vai? É uma satisfação estar aqui no seu prestigiado canal do YouTube, onde você ajuda a informar seus inscritos, a educar o mercado, no conceito de formação de condutores, de novos condutores, ajudando sempre os instrutores que estão inscritos no seu canal. de suma importância a isso, para a gente poder contribuir para o trânsito mais seguro e com menos acidente, não é verdade? Bem, eu gostaria de iniciar nossa conversa aqui apresentando, ok? O meu nome é Francisco Soares, eu sou diretor de negócios estratégicos do aplicativo em questão, mas acredito que muitos já conheçam ou já ouviu falar do aplicativo aqui, que a gente vai estar sanando algumas dúvidas. Eu sei que a expectativa está muito grande junto à classe de instrutores, mas eu posso adiantar que o aplicativo está vindo para somar. Bem, pessoal, conforme eu comentei para vocês, esse aplicativo 77 Drive, é um aplicativo para você chamar um instrutor, assim como você chama o Uber. Você não vai saber quem é o instrutor, você vai lá como você chama o Uber mesmo. Eu não sei qual é o profissional que vem aqui me buscar para me transportar até determinado local. Nesse aplicativo, você também não vai saber, conhecer com antecedência o instrutor. Vai ter ali uma foto dele, vai ter a placa do carro, o veículo tal, da placa tal que vai te buscar para fazer as aulas que você contratou pelo aplicativo. E a minha pergunta para o Francisco Soares é a respeito da interface desse aplicativo. É um aplicativo fácil de usar? Nós sabemos que muitas pessoas de diferentes perfis procuram, vão procurar, acredita-se que vão procurar trabalhar com esse aplicativo. Vou baixar e vou chamar um instrutor. Mas será que vai ser fácil? Será que vai ser complicado? Embora a gente viva uma era digital, nem todas as pessoas estão familiarizadas com a tecnologia. E será? Tem gente aí do outro lado da telinha pensando assim, meu Deus, eu me familiarizo tão pouco, não sei nada de negócio de celular, só uso para fazer chamada, mal uso para o WhatsApp. Será que vai ser muito difícil para mim utilizar? Será que eu vou me perder? Será que eu vou fazer coisa errada ali? Francisco Soares, explica para a gente como é que vai ser essa interface para a pessoa que, inclusive aquela, que tem pouca familiaridade com a tecnologia. Vai ser fácil de usar? Responde aí para a gente. Então, Márcia, vou começar aqui, vou iniciar então as perguntas para estar sanando as dúvidas sobre os usuários alunos interessados em estarem contratando aula de direção. Ok? A interface do aplicativo do usuário interessado em contratar aula de direção é de fácil uso? Bem, Márcia, o aplicativo do usuário aluno que deseja contratar aulas de direção, ele é muito intuitivo e fácil o seu manuseio. O próprio aplicativo vai direcionando ele para os próximos passos. Então, o primeiro passo a ser tomado, assim como no aplicativo do instrutor parceiro, no aplicativo do usuário interessado em contratar aula, em direção, ele deve estar baixando o aplicativo nas lojas. Após baixar o aplicativo nas lojas, esse usuário aluno interessado em contratar aula de direção, ele vai estar iniciando o cadastro dele. Segue alguns critérios de cadastramento, como preenchimento dos dados, se tem habilitação ou se tem LADV. Na questão da LADV, é só uma questão de controle nosso mesmo para identificar futuros alunos que estarão habilitados e aí poderão contratar a aula em direção. Então, se ele possui ou não CNH, se ele possui CNH ou se ele possui LADV. Ok? Francisco Soares, muito obrigada. Seja bem-vindo mais uma vez. E aqui vai a pergunta para você. Pergunta de alguns alunos e pergunta que eu elaborei aqui e que você também pensou o que os alunos poderiam perguntar. O aluno terá aula só no carro do instrutor? Ou ele pode ter aula também no carro dele? Se ele preferir, olha, eu quero ter aula no meu carro. Tem algum procedimento específico? A gente precisa cadastrar, o aluno vai precisar cadastrar o veículo dele dentro do aplicativo, informar alguns dados, até porque é um grande risco se o instrutor chega para dar aula no carro do aluno e aquele veículo está com licenciamento vencido, não está em bom estado de conservação, tem algum outro gravame ou restrição, alguma pendência. Como o aplicativo vai trabalhar essa questão de saber se o veículo do aluno, onde ele vai ter aula, está tudo ok, está tudo belezinha? Se ele vai fazer aula no carro, no seu próprio veículo, se o aluno vai escolher fazer aula no seu próprio veículo, então ele vai ter que estar cadastrando também os dados do veículo ali no aplicativo. Muito simples, então vai ter que estar enviando o CNH ou a LADV e o documento do veículo caso ele queira fazer aula no próprio veículo. Caso ele queira fazer aula no próprio veículo, o instrutor não precisa cadastrar o próprio veículo. Ok? Vamos lá então. Após ele efetivar o cadastro dele, nós estaremos ali consultando esses dados, esses documentos a título de segurança também, não só dele, mas a título de segurança do extensor parceiro que vai estar ministrando aula para esse interessado, para esse usuário. E após verificado e validado esses documentos, nós estaremos liberando o acesso dele por completo no aplicativo. Então, a interface é muito tranquila de acessar no aplicativo, não tem segredo nenhum, é tudo muito fácil de estar acessando. Ok? Francisco Soares, chegando novidade no mercado, uma novidade tecnológica, algo muito curioso, né? Eu fico pensando, quem é que pensou num Uber para instrutor e aluno para dar aula? Só você mesmo. Ou se alguém já pensou antes, a gente não ficou sabendo. E isso gera expectativas. Nas duas pontas principais, tanto no instrutor quanto no aluno, o que o aluno pode esperar do aplicativo 77 Drive, que chegou ao mercado com a expectativa, com a promessa de ser um Uber para instrutor, um novo Uber para instrutor e aluno. O que o aluno pode esperar desse aplicativo para atender as necessidades dele? O que o usuário contratar aula de direção pelo aplicativo pode esperar do app? Ok. Primeiro, o usuário vai poder ter à disposição vários pacotes que ele possa estar contratando. qual o melhor se encaixa no orçamento dele? Esse já é um ponto bem legal. O segundo ponto que ele pode estar esperando é um aplicativo onde realmente vai estar ajudando ele no processo de aprendizagem. Então, o aplicativo não é só uma ferramenta onde vai estar se chamando instrutores e parceiros para estar ministrando aula para o usuário aluno. Existem outras ferramentas dentro do aplicativo que o usuário aluno pode estar se fazendo valer para absorver ao máximo as suas aulas práticas de direção. Eu vou falar um pouco mais adiante sobre quais são essas ferramentas. Então, além desses contos que eu já mencionei, nossos usuários que contratarem aulas de direção, eles também vão estar contando ali com uma ferramenta bem inteligente onde vai estar mensurando toda a validação dele dentro do app, como está sendo as aulas dele, controlando a agenda dele, os horários, avisando da próxima aula. Então, é um app bem intuitivo e bem inteligente. Ok? Muito obrigada, Francisco Soares. Para você que chegou agora, essa é uma entrevista com o gestor do aplicativo 77 Drive que surge no mercado com a expectativa de ser um novo Uber para atender os alunos e os instrutores envolvendo aulas para habilitados. Se você quer contratar aula para habilitado, vai ter instrutor parceiro dentro da plataforma pronto para atender você que quer contratar aulas de direção. E você vai baixar o aplicativo e vai poder chamar um instrutor mais próximo como você chama um Uber. Nós sabemos que quando você vai procurar um instrutor para te dar aula, muitas pessoas às vezes tentam saber um pouco mais do perfil do instrutor, procuram conversar antes para ver se o santo bate, se se afinam, acho que vai ser legal, vai ser legal, não gostei desse instrutor. E no aplicativo você não vai ter essa possibilidade. Você vai contratar as suas aulas e o aplicativo vai mandar um instrutor mais próximo para você. Diante dessa possibilidade e de outras, Francisco Soares, eu gostaria de saber de você quais as vantagens de se contratar aulas pelo aplicativo 77 Drive. Essa questão de o aluno não ter contato prévio com o instrutor na sua visão ela representa não um problema, mas algo que precisa ser trabalhado, vai atrapalhar em alguma coisa ou não, não vai atrapalhar em nada. Quais são as vantagens, as outras vantagens que o aplicativo 77 Drive oferece a quem vai contratar os seus serviços? Quais as vantagens que o aluno vai obter com o aplicativo? Complementando a pergunta de número 2, essa pergunta de número 3 refere-se ao que que o aluno vai ter ali de disposição para poder tornar viável o aprendizado dele dentro do aplicativo ou o aprendizado ali nas aulas práticas. Então, primeiro ponto, oferecemos, vamos oferecer pacote de aulas esses pacotes de aulas já foram estudados para que possam haver sem resultado independente do valor do pacote que ele escolha, então ele pode escolher o pacote de quatro aulas, pode escolher o pacote de dez aulas, então sempre tem ali uma opção para ele estar escolhendo. o segundo ponto que a gente considera como vantagem é o fato dentro do aplicativo, está certo? Ele vai ter à disposição vídeos EAD educacionais, ok? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre esses vídeos, como é que vai funcionar e quais os principais objetivos para os nossos usuários, mas será mais uma vantagem que o nosso usuário ou aluno deseja aprender a dirigir. E um terceiro ponto bem importante também de vantagem é a questão da segurança. Então, ele vai estar recebendo ali um instrutor que ele já foi pré-avaliado junto ao aplicativo, então sabemos quem é esse instrutor, temos a grade curricular dele, sabemos como é que ele está atuante no mercado, então temos esse ponto também que é bem considerável se tratando aí de segurança, e não menos falando de segurança, também temos a vantagem para nossos usuários alunos o fato dele estar durante o tempo de aula dele estar coberto, estar assegurado por danos pessoais. Isso não venho falar aqui para assustar quem quer aprender a dirigir, mas sabemos que precauções devem ser sintomadas, tanto o instrutor, quanto o aluno, tem que estar sempre preparado para entrevistas e não sendo um fator menor, colocamos a disposição já no lançamento do app essa situação da cobertura de seguro, de um seguro para o aluno e o instrutor parceiro. Então vamos estar cobertos ali, segue uma vantagem muito legal para os nossos parceiros e usuários. Temos também a questão da forma de pagamento, então ter a vontade de ser uma forma de pagamento mais segura pela plataforma, pelo aplicativo, para estar podendo pagar ali com cartão de crédito, uma plataforma extremamente segura, usando os mecanismos de tecnologia para evitar qualquer tipo de fraude. Então estamos bem estruturados na questão de meios de pagamento para que nossos usuários possam ter a tranquilidade e o conforto de estar contratando ali as suas aulas de direção. Ok? Francisco Soares, o que o aplicativo 77 Drive vai oferecer àquele que contrata os seus serviços? Qual é o diferencial do aplicativo? O que mais ele oferece? Quais as vantagens, os diferenciais dele em relação aos outros tipos de aula que são presenciais? O que o aplicativo oferece aos seus usuários que desejam contratar aulas de direção? Dando continuidade ao terceiro questionamento, o quarto questionamento vem falando sobre o que o aplicativo vai oferecer. Então, o principal foco do aplicativo é oferecer excelência na prestação de serviço. Então, queremos colocar à disposição os melhores instrutores para estar ministrando as melhores aulas para os nossos usuários alunos. Então, temos aí critérios e fundamentos onde nossos instrutores parceiros deverão seguir para que nossos usuários alunos contratando as aulas de direção possam estar seguros atingindo o seu objetivo de aula que é aprender a dirigir da forma correta e de forma que esses instrutores possam oferecer o melhor atendimento possível. Ok? Então, se tratando de contratação de aulas de direção podem ficar tranquilos que oferecemos a excelência. Claro que sempre o intuito de melhorar cada vez mais isso contamos também com a ajuda desses nossos usuários alunos que estarão contratando aula de direção. Que segurança o aplicativo irá oferecer aos usuários contratantes de aula de direção? Então, Marcia, para responder essa pergunta entra naquela questão do tipo de segurança. Então, primeiro, ofereceremos a segurança no quesito meio de pagamento. Já é o primeiro ponto de segurança. para evitar fraudes ou qualquer outra situação indesejada, afinal de contas ele está fazendo uma compra por um aplicativo ou pela internet e nós sabemos a importância de ter nosso sistema sempre seguro. Então, estamos trabalhando muito também nessa questão de segurança. Segundo ponto de segurança é sobre qual tipo de instrutor vai estar chegando até você. Então, você que contratou é, você é aluno contratou um pacote de aula, nós sempre vamos nos preocupar em quem estamos enviando até você. Então, quando essa pessoa chegar até você, ela vai estar se identificando como um instrutor parceiro do aplicativo, não vou falar o nome do aplicativo é questão da política, mas se identificando em nome do aplicativo ali, falando, olha, sou o instrutor parceiro do aplicativo X, então, estou aqui e vim aqui ministrar sua aula. Nós teremos já feito um levantamento prévio sobre quem é essa pessoa e sempre se atentando a minimizar ao máximo qualquer ingresso de pessoas que não se comprometam com a causa de ensinar a dirigir e também aquelas pessoas que estejam má-intencionadas, ok? Então, esse é um segundo ponto de segurança muito importante que a gente está levando muito a sério também, ok? O terceiro ponto de segurança é uma segurança pessoal, então, volto a falar do seguro, então, temos aí um seguro, uma parceria com uma seguradora onde todos os nossos parceiros, instrutores parceiros e principalmente vocês, alunos que contratam aulas de direção estarão assegurados durante a aula, então, início de aula e término de aula naquele espaço de tempo, vocês estão 100% 100% cobertos, né? A gente sabe, a gente não quer que nada aconteça, mas, como eu já falei em outra parte do vídeo aqui, volto a ressaltar, mesmo andando a pé, acidentes acontecem, né? Imprevistos acontecem, e não só por nossa conta, mas por conta de terceiros, então, é um ponto importante, né? E se acontecer, vocês estão cobertos, não que vá acontecer, bem claro, mas é algo imprescindível para se manter no aplicativo, então, é aí mais um item de segurança que nós estaremos oferecendo a vocês, ok? Francisco Soares, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o convite para essa entrevista, lembrando a você que nos assiste, esse não é um vídeo de comercial, propaganda ou publicidade para o aplicativo 77 Drive, e eu também não tenho nenhuma, qualquer outra ligação com esse aplicativo, para depois não ficar olha o aplicativo da Márcia, não é o aplicativo da Márcia, é o aplicativo da empresa 77 Drive, cujo responsável é o Francisco Soares junto com a sua equipe. Francisco Soares, essa questão é a cerca de uma das coisas que mais incomodam o aluno. Quando o aluno contrata uma aula de direção, geralmente, ele compra pacotes com aulas de duração de 50 minutos, mas o instrutor e a própria autoescola costumam descontar o tempo de ida até o aluno. A aula tem 50 minutos de duração e o aluno muitas vezes não faz nem meia hora, porque desconta o tempo que o instrutor está saindo lá de onde ele está até chegar no aluno, aí faltou 15 minutos para acabar a aula, a hora da gente voltar, 15 minutos, senão vai passar meu tempo e na verdade o aluno não teve esses 50 minutos cheio. Quero saber de você qual vai ser a duração das aulas e se esse tipo de problema vai existir também. Ou o aluno compra a aula com determinado tempo de duração, começa a contar essa aula a partir do momento em que um instrutor do aplicativo chega no local para atender o aluno ou essa aula começa a contar pelo aplicativo desde que ele saiu de lá do local onde ele estava. O aluno vai ter essa garantia de que ele vai receber todos os minutos de aula que ele comprou pelo aplicativo? Tem como controlar isso? O aluno vai poder controlar também? Qual a duração de cada aula? Então, vamos lá. Cada aula dura 60 minutos. Tá ok? Porém, o aluno dentro do aplicativo ele vai ter que estar fazendo duas aulas no mesmo dia. E essas duas aulas devem ser uma ao lado da outra. Ou seja, não pode ter interrupção. Se ele inicia a aula a uma hora da tarde às 13 horas ele só vai terminar a aula dele às 15 horas. Tá ok? Então, são duas aulas no mesmo dia. Então, ele vai estar agendando duas aulas por dia. Um exemplo, se o nosso usuário contratar um pacote de 10 aulas, ele terá 5 dias para estar agendando essas 10 aulas. Então, duas aulas por dia que deverá ser agendado. Então, ele vai estar fazendo 120 minutos por dia de aula. Ok? Então, essa é a duração da de cada aula. 60 minutos. Ok? Vamos lá, Francisco. Digamos que o aluno contratou as suas aulas, ele fez o pagamento, está pronto para liberar a aula e o aplicativo vai enviar para esse aluno um instrutor mais próximo, um instrutor que ele não conhece, que ele não teve contato prévio. Se o aluno, por algum motivo, não for com a lata do instrutor, não gostou da aula, não gostei desse instrutor, não gostei dessa aula, eu não quero lá ir avaliar negativamente ele, vai dar problema para mim, o que eu vou fazer? Eu não quero mais esse instrutor, eu vou entrar lá no aplicativo e vou dizer para me mandar outro. isso pode, existe essa possibilidade, isso pode acontecer, o aluno vai poder fazer esse tipo de pedido de troca, de substituição de instrutor, o aplicativo vai insistir em querer saber o motivo ou mesmo diante do imprevisto que surja, nós sabemos que muitas mulheres contratam aula, mulheres que têm filhos e de repente a criança se machuca, não vou poder ir na aula, surgiu um imprevisto, uma mulher que trabalha, uma reunião em cima da hora, ela vai poder, ou homens também, o aluno de modo geral, ele vai poder solicitar a substituição, a troca do instrutor? Vai ter custo para ele? Ele vai pagar para pedir essa troca, esse cancelamento? caso o usuário que contrate aulas de direção não goste do instrutor parceiro, o que ele pode esperar? Ok, vamos lá. O primeiro ponto que deve-se saber é que o instrutor que está sendo enviado para o aluno que contratou o pacote de aulas de direção é um instrutor parceiro padronizado, então ele segue o padrão, ok? Então o mesmo instrutor do Rio Grande do Sul é o mesmo instrutor do Maranhão, claro que cada um tem sua peculiaridade ali, cada um tem um nível de educação, mas serão padrões que deverão ser seguidos desde o primeiro atendimento, chegada ao cliente, início das aulas, finalização das aulas e as próximas aulas. Então existe aí uma padronização nesse critério. O instrutor ele já é, já vai ser orientado a chegar ao cliente de forma educada, tranquila, com bastante paciência para que vocês, clientes, se sintam à vontade em ter aula com aquele instrutor. Agora, se o instrutor foi mal educado, não ministrou a aula que deveria ministrar e de alguma forma ele foi grosseiro, você vai ter aí a ferramenta de avaliação para poder falar e avaliar o instrutor. Claro que o instrutor ele vai perder muitos pontos e dependendo até do que foi que aconteceu, ele pode até ser excluído da plataforma, porque nós aqui do aplicativo queremos os melhores para ministrar as aulas. quem estiver engajado nessa causa terão ali seu espaço, ok? Então, vocês terão aí essa ferramenta que é a avaliação para poder mensurar como é que foi a sua aula, como é que foi o seu instrutor. Francisco Soares, gestor da 77 Drive, que é o aplicativo que chegou no mercado para oferecer aulas de direção, como se chama um Uber, você pode chamar um instrutor como se estivesse chamando um Uber, vou chamar um instrutor para me dar aula, o mais próximo que está aqui pertinho de mim. E temos uma pergunta aqui para você, Francisco Soares, o aplicativo dará ao aluno que contratar aulas algum tipo de suporte? Suporte pedagógico, ele vai ter alguma apostila, alguma orientação, ele vai ter links para assistir vídeos ou vídeos dentro do aplicativo, o que o aplicativo vai oferecer de suporte pedagógico ao aluno que contrata os seus serviços? Os vídeos EAD educacionais, eles estarão à disposição dos alunos que contratarem o seu primeiro pacote a título de ter o primeiro contato com o mundo de aprender a dirigir, ou aperfeiçoar. Ali, nesses vídeos, a gente vai estar sempre falando a respeito de como é que é o veículo, o primeiro contato, manutenção prévia, primeiros socorros, placas, tudo que tangencia o mundo de condução de veículo, de dirigir. Em contrapartida, sabemos, já vimos isso, como aqui na empresa, já testamos com várias pessoas, e vimos que realmente o aluno ele chega até o instrutor com muita informação, ok? O instrutor ali já vai estar pegando o aluno mastigado, ok? Com as noções prévias e básicas, ok? O aluno, ele vai assistir esses vídeos após a contratação do primeiro pacote e ele vai estar ali interagindo com aqueles vídeos de forma ilustrativa, então, ele vai sim aprender antes de iniciar as aulas práticas de direção junto ao seu instrutor parceiro, ok? Então, esses vídeos educacionais são muito bons, né? é o primeiro contato que o aluno tem com o mundo do veículo, com o mundo de dirigir e aprender a dirigir, ok? Uma ferramenta incrível e quero que vocês façam uso dessa ferramenta, porque vale muito a pena mesmo. A questão é, contratou o pacote, viu, visualizou todos os vídeos ali, assistiu todos os vídeos, você vai chegar até a sua primeira aula com uma outra mentalidade, com um novo conceito. Francisco, eu gostaria de saber de você como é que o aluno vai fazer para poder contratar as suas aulas de direção quando ele baixou o aplicativo. como é que ele faz? Bom, baixei o aplicativo, me inscrevi, como é que eu contrato minhas aulas agora? Né? Essas aulas serão no regime de pacote? É... Tem uma quantidade mínima de aula que o aluno tem que contratar? É... Tem uma quantidade máxima? Como é que ele faz a contratação? É fácil de manusear essas opções dentro do aplicativo? Como os usuários do aplicativo contratam suas aulas de direção? Para contratar aula de direção é muito simples. Você baixando o app, fazendo todo o seu cadastro, é... Vai ter uma janela escrita. É... Pacotes. Você acessando esse link Pacotes, você vai ser direcionado para a tela onde tem seus pacotes. Lá você vai poder escolher qual pacote deseja, efetuar o pagamento, assistir os vídeos e aí sim agendar suas aulas. É muito simples, muito fácil, muito intuitivo, não tem como se perder dentro do app e caso ocorra alguma dúvida, o nosso suporte dentro do app vai te dar todo o auxílio necessário. Ok? Uma pergunta, Francisco Soares, bem pertinente. Cancelamento de aula. Isso acontece no presencial. O aluno combina com o instrutor, tal hora você vem me pegar para a gente fazer aula e não vai dar, vou ter que cancelar essa aula. E agora? Está em cima da hora. Existe um tempo mínimo que o aluno tem que respeitar para pedir o cancelamento da aula? Ou ele pode cancelar em cima do tempo, em cima do momento, faltando minutos para o instrutor chegar? O que não seria o ideal, né? A gente há de convir. Mas, são situações que de repente podem acontecer. vai ter custos pelo cancelamento da aula? O aluno pode cancelar a aula caso ocorra alguma entrevista? Sim, ele pode. Desde que atenda a alguns critérios. Ok? O primeiro cancelamento ele é gratuito. Desde que cancelado antes das 24 horas. Então, pode ser algum imprevisto ali? Antes das 24 horas? É o primeiro cancelamento? É gratuito. Não tem problema nenhum. Caso o aluno cancele a aula dentro das 24 horas, existe aí uma cobrança de uma taxa. Até porque toda a estrutura está preparada para poder te receber. Então, o instrutor está preparado para poder te receber o aplicativo, foi preparado para poder te receber. Então, esse cancelamento gera ali um trabalho, um problema de logística para reenviar novamente ele para você. esse é o primeiro cancelamento gratuito desde que seja antes das 24 horas. Dentro das 24 horas tem esse critério que eu acabei de falar. Cancelei a primeira vez? Tranquilo. Posso cancelar de novo? Poder você pode cancelar novamente. Porém, quem vai perder isso tudo é você. Você vai perder o seu direito de aprender a dirigir. eu sei que nós sabemos aqui que imprevistos acontecem. Por isso, pedimos que você se organize para que isso não aconteça. Ok? Então, cancelou a segunda vez, vai ter lá um pop-up falando para você sobre a questão do segundo cancelamento e se você aceita ou não cancelar. Ok? Após o aluno ter contratado, escolhido ali um dos pacotes, ele vai ser direcionado para uma agenda, essa agenda também é muito intuitiva, ele vai escolher os dias e os horários que ele deseja iniciar as aulas. Simples assim, não tem segredo também, entrou lá, está com o seu pacote contratado, assistiu os vídeos, os vídeos e... Francisco Soares, muito obrigada pela sua disposição em responder as nossas perguntas em nos conceder essa entrevista exclusiva a respeito do aplicativo 77 Drive que está gerando muita curiosidade, muitas dúvidas ainda, muita expectativa, é algo novo que está chegando ao mercado, nem foi lançado, será lançado entre a primeira e a segunda semana de maio, mas nós já estamos adiantando para o público do meu canal, aqui, Márcia Pontes, Superação do Medo de Dirigir, para que o público fique bem informado, forme também a sua opinião, discuta, debata, afinal, é uma ferramenta tecnológica que está chegando e que vai mexer com o mercado. A gente tem aí muitas discussões nesse momento no processo de formação de condutores no país e tem gente se perguntando vai acabar a autoescola, não vai acabar a autoescola, vai ser que nem antigamente, que a pessoa pegava alguém que já era habilitado para ensinar a ela e depois ela só ia fazer a prova. Essas são algumas discussões e se isso acontecer, obviamente, existe a expectativa de que o app 77 Drive absorva esse nicho de mercado, já nasce com um nicho de mercado pronto se isso realmente acontecer, mas é só especulação, nós vamos falar sobre isso num vídeo especificamente para o nosso público aqui. Quero te agradecer pela disposição, muito obrigada, esteja à vontade para responder os outros questionamentos dos inscritos no canal, dos visitantes que eventualmente eles venham a fazer nos comentários desse vídeo e do vídeo anterior que tira as dúvidas dos instrutores, esteja à vontade para responder para eles ou te encaminhar algumas questões que eventualmente você não tenha visto por conta dos seus compromissos. Muito obrigada, boa sorte para você com o aplicativo, lembrando que este não é um vídeo de propaganda, publicidade ou comercial para o aplicativo 77 Drive, não é o aplicativo da Márcia, eu não tenho nada a ver com este aplicativo, só para deixar claro para vocês e também em respeito às políticas do YouTube. Se você gostou deste vídeo, dá um like, compartilha para chegar ao maior número de pessoas para que também eles possam formar opiniões a respeito dessa ferramenta nova que está chegando no mercado. E aí, para você, é uma boa? Você contrataria esse tipo de serviço pelo que você assistiu neste vídeo? você acha que vai ter qualidade nas aulas, não vai ter qualidade nas aulas? Tem mais alguma pergunta para fazer para o Francisco Soares? É uma dúvida que a gente acabou aqui nessa entrevista não eliminando a sua dúvida, não esclarecendo? Então, escreva aí nos comentários do vídeo, comente nesse vídeo, o Francisco Soares vai estar rondando por aí para responder para você, ele vai dar uma olhada nas perguntas, sempre vai vir no canal porque o intuito é de não deixar ninguém sem resposta. Comentou aí, deixou sua pergunta nos comentários, a gente vai encaminhar para ele responder para vocês. Ok, pessoal? Muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final, não esqueça de se inscrever no meu canal, não esqueça que dia 29 tem sorteio para quem é patrocinador do canal, eu vou sortear um atendimento online de 60 minutos, eu e você, e 60 minutos online, um atendimento para fazer um diagnóstico, isso é muito importante e é, nesse primeiro momento, um sorteio entre os que patrocinam o canal, os que são membros do clube de canais, você abre lá o canal Marcia Ponte Superação do Medo de Dirigir, tem uma abinha escrito inscrever, tem uma outra escrito seja membro, a pessoa que clica ali faz uma contribuição de 8 reais por mês e tem acesso a uma série de benefícios, já ganha de cara os três e-books de minha autoria, vai para o grupo VIP de WhatsApp, pode falar comigo diretamente no WhatsApp, e agora também concorre a atendimentos online de 60 minutos, sejam bem-vindos, inscrevam-se no canal, curta, compartilhe, deixe a sua opinião porque ela é muito importante e até o próximo vídeo, tchau, tchau pessoal!